Segundo tempo começou. Pega o goleiro. Fala o Careca. Na jogada ensaiada o Careca tava ligadão do jogo, Reginaldo. Uma grande defesa do Careca. A bola foi com muita força e velocidade pro canto e o Careca foi lá e fez a grande defesa. Fez uma grande defesa evitando o terceiro gol do Santa Cruz. Olha de novo o Santa Cruz. Outra vez bola trabalhada de novo. Bateu lá no ar do zílio e voltou pra mim. A pressão é toda do Santa Cruz no momento do jogo. Olha o cheiro. Olha aí, olha aí. Tira o Saguinho. Lava a bola pra área. Chega outra vez ali. O Marcelinho afasta. A bola viaja. Volta aqui do lado esquerdo de novo. Já vai fazer a jogada ali outra vez. A bola tocou. Bateu, voltou. Giro ali no do leirão. O Saguinho. A bola sobra aqui do lado. Tentou insistir na jogada de novo. A bola vai sobrando ali. Chega lá de novo. Bateu, deixou, não deixou? Bateu, jogada. Cai, conduz, bola ali pelo time do alto. Gira. Bata a bola da meia ali no do balinho. Filipe girou. Bota a bola do lado direito. Agora não tem cinco gols. Bata boa. Bota o girando. Bota a bola pra dentro da grande área. Ela já falta. De novo no início da Cruz. Está jogando a bola. Sobra pro Diaguinho. Ele fez a jogada. A bola só sobra pelo Diaguinho. Esse vinte entrou agora, né? Vai pro jogo. Vai mancar a falta. Parou, parou. Ele marcou a falta ali do camisa número dez. Vinte e um, né? Vinte e um, né? Entrou bem no jogo. Vai ver se ele terminou, vira o jogo. Faz reto de tric e pede gole fantástico. Vinte e um, né? Agora, bate, bate, bate. Espanha o goleiro. Acordou o alto. Agora o alto está chutando. Só foi mexer. Voltou a outra pegada. Vou ter que levantar. O alto está chutando. Com a personalidade, agora o nosso povo está dando a outra versão. O alto está chutando. E agora essa grande defesa. O goleiro do Santa Cruz está na grande defesa. A torcida acordou. Será que vão ter pênaltis? Ou uma virada milagulosa? Vamos de novo bola pra dentro da grande área. O do Dr. Chão. GOOOOOOOL! 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 A LON öğreiro com o gol Leandro Amorim Leandro Amorim Diminui para dois a um Ei, gol do leste do zagueiro Leandro Amorim Veio contra a pegada agora Olha aí, olha aí, olha aí Pega o goleiro, cara Olha aí, não, olha o Matheus Eita, Dona, tá Vai, acredita, vai É você que pega o goleiro Já começou o cai cair Já começou o cai cair Eita, Dona, da Cota Santa Cruz, aí, dá, não, diminuiu Eita, Dona, do Lagoa É o doutor Eutinho, não abraça o Milton Que tá lá em Lagoa do Piauí, nós ouvindo Obrigadão pelo carinho da sintonia A Nânia também tá na sintonia Na sintonia da nossa O goleiro Vai, vai pro goleiro Pro goleiro Perdão Aí esfriu o jogo Esfriu o jogo Aí é bom pra eles Olha o buraco, olha o buraco Passa pela linha de Rondô Passa Olha o buraco Olha o buraco Olha o buraco Muito cuidado O Santa Cruz Poder ouvir O contra-ataque Foi um perigo Mais grosso A sua personalidade A gente me aposta Determinação Eu acho que não tem sentido Que esse jogo vai ser O que é isso? Olha o menino O que é isso? A bola está dividida O que é isso? 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 Bora manga mecânica Ele está repetido Ele está repetido Está repetido Olha esse camisa certo É perigoso Olha Sai careca Sai careca Viva o goleiro Escateio O armitro está marcando Escateio Escateio Reginaldo O homem O arcozinho ali O base ele entrega O porro ali Mas tem tosse É de mim Mas aí a bola acabou sobrando E o goleiro tirou muito bem Viu um cara que tirou De meia volta 10 gravados Pela vida Marca do Campo 35 Para o final do jogo Aqui no Lido Fonteiro Precopa do Nord É ativo do placar FN 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 A bomba para fora. Olha o Japão, ajuda a torcida. É do Jacaré, essa bola é do Jacaré. Paria de fundo. A alta é para o Jacaré. Falta e o árbitro está ali que parece que vai dar cartão amarelo. Vai ter cartão amarelo para o 9. Está atendido no chão da lei de defesa do Altos. O Jacaré para o camisa 9 do Santinha. O próximo não está bem ali para o jogador do Alto não, entre a equipe médica. Mas que não seja muito grave. Então está tudo bem com ele, vai ter que sair do gramado. Ah não, fica dentro. Meu amigo, para que isso? Deixa de desespero. Lá vai o Santinha, querendo fazer o terceiro. Tira, tira, tira. Olha, olha essa brincadeira. Tira, chaga. Falta de ataque. Falta de ataque. Parou, parou. Parou, parou. Esse camisa acerta a bota. É só marcar ele, não deixar jogar. Isso. Rouba ali a bola dele. Aperta, aperta bem aí. Vai, quem está em casa. Acredita, meu filho. Vai, está valendo. Descanteio. 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 Que isso, seu traíra. Agora ele deu. Agora ele deu. Bandeirinha. É bandeirinha da Bahia. Descanteio. Estou sentindo o cheiro. Vai botar lá no Bafafá, lá no Bafafá. Vai botar a bola lá na frente. Vai jogar lá pra dentro. Vai jogar lá pra dentro. Vai jogar lá pra dentro do Baldeirão. Autorizador, eu boto a bola no primeiro pão. Afasta ali do Baldeirão. Mas daí dá pra dar mais um ataquezinho. Vai ter substituição do Santinha. Lançamento na área. Outros que eu tenho. Bora, Leandro Amorim. Mexa a cabeça de novo. Saiu a camisa 10. 5 e 14. Já começou a cera. Começou o caicai. Começou o caicai. Bora pro gol. Chama gol aí. Vai, segue o jogo. Também diz que não ouve nada. Tiro de meta. A galera aqui no setor de arquibancada. Porta, CFT, marcado. Só tiro de meta. Pô, de milho. Jota com isso. É, tiro de meta. Tão lá de novo. Tão lá de novo. E aí, sai quase era trepão do sul. A bola já vai meiazando. Ela já passa pela minha que demora com a gamba de jogo. Ela sobra ali na bomba. Ele não volta. E não meteu a cabeça. A camisa do Meto. Põe, tá ali o jogador que era... Aí, tenta a balada. É fazer um giro. A bola vai sobrando. Ela vai cair pra mim. Ele não voltou. Lá pela linha. Sai da bola. Sai da bola. Olha aí, o gole vacilou. Acho que o gole vacilava. Eita, seu juiz tesoura. São roubado na bola. Na bola também. Na bola também. Amarelo pro jogador do alto. Põe falta sem bola. Trançamento. Mais uma bola na área. São roubado no João Pedro. Ela sobra do lado direito de novo. Aproxou o jogo. João Pedro fez o giro. Chamou pra bailar. Dentro ou dentro da granada. A bola sobra de novo. O time do outro. Santa Cruz começando a gostar do jogo de novo. Lateral. Joga na área. Joga na área. Brincando não, meu filho. Tira daí. Vai, vai, vai. Vai, Juan. Olha, arrasta, meu filho. Faz alguma coisa, Juan. Falta. Falta o jacaré. Salta a bola, meu filho. Vai, deu certo também no casaca. Esqueros, esqueros. Conta o ataque. Ele já faz o giro de bola de novo. Ele movimenta. Tentou ali lá pelo lado direito. Sim, mantém de novo o time do Santa Cruz. Vai carregando a bola na boa. Voltou ali de novo ali. Fez o giro. Botou bola. Reimada. Lá o Rafael Pereira. Ele vai fazendo o giro de novo. Botou a bola sobra do lado. Giro pro lateral. Que é o João Pedro. João Pedro faz o ataque. Botou a bola. Continua de novo ali pro cartão. Zé no primeiro 18. O jogador que é o Carlos. Faz o ataque. Pior do outro lado de novo. Tentava a movimentação. A bola voltou lá. Nada é pra em cima. Ele não mexerá. O zagueiro lá que é o Rafael Pereira. O nosso deles. Bola de novo ali. Faz o giro. A dozinho coloca a bola na frente. Ele faz o toque. Ele não molhou. Trabalhou. O rola lá pelo lado esquerdo. Fez o giro. A bola vai sofrer do time do alto. Vai trabalhando. Bola com o Matheus. Matheus vai girando. Olhou prendeu. Tocou o bola na meia. Para a dozeiro. Ele faz a bola. Solta a bola. Solta a bola. Tchau a bola. Sobrou o Matheus. Trabalhou muito do bola. Falta o Sejuiz. Falta. Parou. Parou. Regenou o gol. Já estou sentindo o cheiro do gol de empate. Já estou sentindo o cheiro do gol de empate. Bota na área. Perfora. Jogador no chão. Jogador no chão. E está chamando lá o massagista. O boneco já está indo para o campo. Regenaldo. Jogo. Tem o bola no chão. Já trabalha a bola para a meia de novo. Vai tentar fazer o cheiro de bola ali. No bolinho. Trabalhou para a meia. Aqui a bola voltou. Legal. Sai jogando aqui a bola. E cortei de novo. Era o Luiz Felipe. Trabalhou a bola ali com o lateral jogador. Que é o João Pedro. Voltou na meia de novo. Faz a papelinha. O camisa número 10. Corta. 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 Trabalhava a bola de novo. Olhe pelo lado. Olhe o dentro. Fez o giro. Olhe o Santa Cruz chegando. Deixa eu cortar. Dentro da graniária. Ouvio o toque. De peixinho. Agora o contra-ataque. Bola Juan. Faz alguma coisa. É o Matheus? Solta Juan. Bola Matheus. Vai na linha de fundo. Chuta. Aí é o gol dele para cortar o escanteio. Lateral. 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 Chaca no escanteio. Do alto impedindo atendimento. Vai mexer. Vai mexer o alto. Conversa com o Flaviera hoje ali. Vai na área. Vê o que acontece. Pega a sobra. Bate o 5. Chuta. O outro está impedido. Está impedido. Está impedido. Bem marcado. Está impedido. Isso aqui é isso aí. 2. Vai entrar o 17. E vai entrar o 18. Vamos para o jogo. Vamos para o 10. Está saindo o 7. O 17 sai. Está entrando o Digão. O Digão está indo para o seu número 17. Está saindo o 9. 2. Marcelinho. Saiu o Marcelinho. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 5. 2. 2. 2. 2. Sai que é sua, Careca. Bom goleiro, esse Careca. Bom goleiro. Marca seu juiz Vai Lê da vantagem, solta Mas ele estava bem marcado Bem marcado, aí eu posso negar Bem marcado Ei, ei Vou assumir com sinceridade, bem marcado Estava, não estava impedido Bem marcado Estava um pouquinho adiantado Salta, meu filho, o 10 pedindo aí Ah, vindo do 18 O pessoal do que está com sede Vai, deu certo Vai Aí já tem o goleiro para pegar Vai, rouba a bola Rouba a bola e arma contra o ataque Girou, falta Falta seu juiz Cadê uma maré para o negão aí Que chutou a bola para longe Saiu Saiu, tiros de meta para ele de fundo Vai, está um menino no Santinha Camisa 20, um menino Olha a bola de novo Trabalhada ali para o meu Faz o giro A bola sobra aqui do lado Direito Antes é todo ataque Gol, 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 gol Gol, 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 gol Rua, nunca te critiquei Ei, Rua, o mais criticado, o improvável, empatou O empate do jogo Boa, nunca te critiquei, sempre te critiquei, mas fez o gol Dois a dois agora Estou sentindo o cheiro de milagre Estou sentindo o cheiro de milagre Bora, domina a balabinha aí, agora é só fazer e corta a zaga É sua careca Ah não, é do zagueiro Atira do mal de campeonato Bora, está no ataque Solta, 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 vira o jogo Eu quero ganhar meu bilhete Eu quero ganhar meu bilhete Bandei alto seco Estou assinando o Santinha, está calando Sim É o jogador do alto, está caindo no campo Dois a zero alto, só e você vai soltando Você dizia no começo, alto, os tempos foram diferentes no cima do tempo De caridade, os caras chegaram com todo o meio do jogador do time do alto É o que eu te falei, João Pedro, jogou com muita personalidade O Matheus, que foi o que fez o curso do alto do alto agora E o time está indo para cima, muita personalidade O Santa Cruz parece que se rebeu ao alto agora É nossa, Sampandeira É nossa, Sampandeira É nossa, Sampandeira Ela já sobra, trabalha no campo defensivo Camisa número 4, faz o cheiro de bola De novo, vai trabalhando O time é do Santa Cruz, da defensiva Que vai girando pelo lado esquerdo Chega lá, Luiz Felipe Ele fez o toque, olha o botou, pula lá do lado direito De novo, trabalha no campo defensivo, ali fazendo o giro A bola vai sobrar na frente, tentou um toque, ele entrou A bola vai sobrar na lateral do campo É de novo, arremesso, pula lá o barco, um ciro, um palá Pra fazer a movimentação de bola A menina da língua O jacara é violência, botou a bola na frente, fez o giro, botou de novo, ali dentro A bola vai sobrar pra meia, vai tentar trabalhar de novo Recupera a bola, ali na linha intermediária, voltou, bateu o dedo Ali o Leandro Amorinha, quem chega vai proteger a bola, vai saindo De novo na linha lateral do canto A você do volante, o meu abraço, obrigado pela carona de vida Seja sempre paciente no volante, pra que você não seja paciente no hospital Solta a rua, solta a rua, isso Na bola, na bola, na bola, na bola Cama de gato ali Cama de gato ali Bota sem bola ali do jogador do Santa Olha o que eles querem quando tá aqui, rouba, 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 rouba Olha a sobra, tira a zaga E a cama com a brincadeira, ainda tá com o Santinha Bora matar essa cobra coral, olha o chute, careca Bom goleiro, bom goleiro, melhor do jogo é ele Já tô sentindo câimbra os jogadores autoenses Mais uma mexida no jacaré daqui a pouco, com o 14 vai pro jogo O chão que o gol ele pode pegar Bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota nele É juiz Vai, é só recuperar a minha aí no meio Olha o que eles querem, os curtos ataques Olha essa linha de fundo, careca Olha o Santinha querendo cortar de novo, vai se na zaga Ih, batendo o pé no estômago do zagueiro Levantou, tá tudo bem com ele Olha o Santinha querendo encostar de novo no jogo Não deixa chutar Ei, esse aí, esse aqui é o perigo Esse é o meu medo Mexeu o jacaré O Ricardo tá indo pro jogo O Ricardo tá indo pro jogo O Ricardo tá indo pro jogo Vamos ver, olha o Flávio vai proteger o setor defensivo Ele tá tirando, vamos ver quem saiu ali, né Saiu o camisa número... Número... É, o número 5, né O Odisson volante Saiu o Odisson e o Ricardo E o Odisson camisa número 5 O Ricardo foi pro jogo Odisson aplaudido pela torcida Vamos ver quanto é que vai dar diacréscimo Tô vendo 5 Alguém tá vendo 5 Falta é perigosa Olha a profecia Ou vai pra fora Ou o goleiro pega Ou bate na barreira 5 de acréscimo Já estamos nos acréscimo Ou bate na barreira Vai pra fora Ou o goleiro pega Deixa eu ver, 5 ou 6 na barreira ali 5 da barreira 6 no máximo Ou chuta pra fora O goleiro pega Ou bate na barreira A barreira tá próximo Ou bate na barreira O goleiro pega Ou vai pra fora Vou sentar o jogador Olha aí, olha aí Olha o goleiro pega Ou bate na barreira Ou vai pra fora Bom goleiro Pera ponta direita É cortar e arrumar o ponto ataque Escanteio, escanteio As malas da Vila não são vitórias O ser Ribeiro não disseu O pai mudou na Macaú Todo mundo ligado na 98 1,3 Olha a bola pra dentro Tira do primeiro pau A bola é rechaçada Vai, careca, é sua Vai, careca, é sua Domina e chuta pra frente Domina e chuta pra frente Vai pegar se quiser Quarenta e seis, quatro minutos Pro final do jogo Vai pintando penalidade máxima Aqui no Nindofo Monteiro Pra decidir quem vai seguir Na Copa do Lornete Olha a bola de novo viajando Vai, agora Pega o goleiro Quase pega do... Pegou do susto Pegou do susto o goleiro Sem pressa Sai jogando a bola Nindofo lá pelo lado direito O segundo lateral do Santa Cruz O tonte Ele passa pela linha Que demarca o campo Ele jogou Bota a bola que eu tiro Nindofo lá do lado direito Vai fazer o giro De bola de novo no carro Ele tenta jogar no leu Volta a bola pra meia Nindofo volta agora pro Caio Melo Ele trabalha pra meia Tentou ali Girou, protegeu Chegou Leandro A bolinha afasta A bola sobra de novo ali no lado Já metei a cabeça Nindofo no campo contrário Do Santa Cruz Chega na primeira Bola voltou de novo Ela viajou pro alto Bota no chão isso Vai pra ninguém Só tem o goleiro do Santinha Vai fazer um gol no último lance do jogo Altos Só roubar essa bola bem aí Silêncio na torcida Corta, 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 corta Agora vai aí Deixa que o lateral é nosso Último lance Bota na bola Bota na área meu filho Pra ver o que acontece Isso, vai guardar a posição que é melhor Vai guardar só a posição Joga na área, vê o que acontece Pai esse negão Corta todas Sai da bola, sai da bola, sai da bola Sai da bola, sai da bola Ih, aí engrossou Só cobertura, só cobertura Apanhol da bola, apanhol da bola Apanhol da bola Apanhol da bola Pra eles É lateral pro time É lateral pro time Não tá marcando Onde tá marcou O bandeira marcou Marcou impedimento Não marcou É isso Tiros de meta Para o Altos Lindo Lindolfo Monteiro Pelo enquanto sentindo cheiro de pênaltis Vai pintar a penalidade máxima aqui no Lindolfo Monteiro O goleiro ali, o careca vai fazer a devolução 49 e 32 Olha a bola viajando Alisson da meia Voltou Chega o Luiz Guilherme Mete a cabeça Bora, 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 bora Ele tem dor Ele afasta Chega lá o Luiz Felipe Afasta pelo time do Santa Cruz Com o árbitro Pênaltis Aplaudidos pela torcida Pênaltis Aplaudidos pela torcida Os jogadores caem Exaustos Pênaltis Vamos voltar daqui a pouco Ei amigo Daqui a pouco vai ser suado e do sofrimento É, o goleiro careca é o melhor do jogo Suado e do sofrimento Suado e do sofrimento Daqui a pouco a gente retorna para os pênaltis É um bicho Aplausos 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 Obrigado.